Saiu o cruzamento, buscou o Ronaldo na cabeçada, defesa outra vez, Ronaldo! Gol! Do Cruzeiro, Ronaldo! Foi o Paulo Roberto, tocou! Gol! Laço do Cruzeiro! Paulo Roberto na cobrança de falta! Quem domina agora é o Regis, tá valendo, vai na linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola vai passando, passa pelo Lula! E aí o final de jogo no Minas...